A CIDADE NO BRASIL Foi amor, que bom que você chegou, ainda bem que não se atrasou, que bom, que bom, que bom, que bom Me desculpa, mas que vergonha Você é o cara do aeroporto que eu esbarrei outro dia, não é? Sou o próprio Ai, não posso acreditar Me perdoa, por favor, por favor, me desculpa Não, mas por quê? Primeiro você caiu em cima de mim no aeroporto, agora me dá um beijo, que maravilha, eu adorei a recepção Não, acontece que uns caras estavam me seguindo, eu não sei se você viu, eu achei que ia ser assaltado E a primeira coisa que eu pensei foi fingir que você era meu namorado, pra despistar eles Ah, agora seu namorado? Muito bom, gostei, a gente tá indo muito bem Não, peraí, eu fiz isso pra que eles achassem que eu não tava sozinha e aí Tá bom Ah, gostei Me desculpa, muito obrigada Olha, foi um verdadeiro prazer Foi um verdadeiro prazer Obrigada, me desculpa mesmo Ah, peraí, peraí, espera, espera, espera aí É, foi muito bonito o lance do beijo e tudo mais, mas devolve minha carteira Como? É isso mesmo, vai, devolve minha carteira Com certeza tava me seguindo no aeroporto, depois essa história, tudo isso Peraí, espera um pouquinho, eu não tava te seguindo, não peguei nenhuma carteira, como assim? O que você tá falando? Ah, incrível, boa tática, boa tática Aeroporto, beijo, história incrível e rouba minha carteira, por favor Mas você tá mal, hein? Vem cá, vem cá Escuta aqui, me solta Devolve a minha carteira, senão não vai sair daqui Me solta Olha só, se não devolver a minha carteira, eu vou chamar a polícia agora mesmo Pode chamar, mas chama agora Chama a polícia nesse momento pra ver se realmente eu roubei a sua carteira Quem é você? De onde você veio? Peraí, você vem me seguindo desde o aeroporto, eu tenho certeza disso Eu não tô te seguindo, que palhaçada, olha pra minha cara Você acha que eu tenho cara de ladra? Desculpa, eu não sou nenhuma ladra Não, você não tem cara de ladra, mas você é E é bonita, muito bonita Ah, sim, entendi, você vai chamar a polícia Senhor Jerônimo, muito bonito Senhor Jerônimo, desculpa Esqueceu a carteira Ah Boa noite Obrigado, bom descanso Sua carteira Viu só? Me perdoa Perdão Perdão, você não sabe como eu me sinto pela situação que eu fiz você passar Como é que eu faço pra consertar isso? Olha aqui primeiro, se afasta Mantenha a distância E desapareça, não quero olhar mais pra sua cara Eu não sou nenhuma ladra Mas é claro que você é Como? Acabou de me roubar um beijo, não é? Outro Vai, me dá outro beijo Tchau 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 Obrigado.